Que mulherzinha complicada que eu fui arrumar Ela é muito gata, mas só sabe reclamar O que tem de brava, tem de linda e ciumenta É dele... Peraí que eu vou explicar pra vocês Tô de olho aberto, tô ficando esperto pra não apanhar Até localizador é juntando por no meu celular Por fora é perfeita, mas com o tempo falta compaixão É TPM o ano inteiro, que decepção Faço um miquinho pra ganhar um beijo, ela me senta mal Mas ela é dona do meu coração Que mulherzinha complicada que eu fui arrumar Ela é muito gata, mas só sabe reclamar O que tem de brava, tem de linda e ciumenta É delicada, mas também é muito violenta Que mulherzinha complicada que eu fui arrumar Já percebi que tem sorte pra ter muito azar Parece que andou treinando no UFC Sai correndo se não sobra pra você Tô de olho aberto, tô ficando esperto pra não apanhar Até localizador ela implantou no meu celular Por fora é perfeita, mas com o tempo falta compaixão É TPM o ano inteiro, que decepção Faço um miquinho pra ganhar um beijo, ela me senta mal Mas ela é dona do meu coração Que mulherzinha complicada que eu fui arrumar Ela é muito gata, mas só sabe reclamar O que tem de brava, tem de linda e ciumenta É delicada, mas também é muito violenta Que mulherzinha complicada que eu fui arrumar Já percebi que tem sorte pra ter muito azar Parece que andou treinando no UFC Sai correndo se não sobra Que mulherzinha complicada que eu fui arrumar Ela é muito gata, mas só sabe reclamar O que tem de brava, tem de linda e ciumenta É delicada, mas também é muito violenta Que mulherzinha complicada que eu fui arrumar Já percebi que tem sorte pra ter muito azar Parece que andou treinando no UFC Sai correndo se não sobra pra você O que tem de brava, tem de linda e ciumenta Passa o telefone do Anderson Silva aí Eu não tenho Você dá risada porque não é você, né? Vai lá